aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mark Eheh, يا irmão! Obrado! Fala galera da noite, e sejam muito bem vindos para mais um vídeo. Vou fazer um pouquinho diferente desta vez, como se fosse um tipo de vídeo EXE, porque o microfone bugou durante a gravação essa descrama ... Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vou fazer os próximos episódios desse estilo. Com a voz em edição, um pouco de voz em edição E bastante membros Não sei o que vocês gostam Então beleza, partiu Eu tô morrendo Qual foi meu cumpadre? Eu não falei pra você que esse filho aí não é meu Essa pessoa que arranca a porra da pele Ah, foi mal, pensei que fosse apenas o Ajo O que vocês têm aqui, meu querido amigo? Aí, eu quero que você tenha Meu ferrão, pode ser? Pode ser, meu nome, manda esse ferrão aqui Porque eu vou deixar ele como? Grandão, meu filho Deixa ele como? Duraço Que isso, meu nome? 250 gel só pra fortalecer a porra do filho Tá bom, meu nome é mais barato do que é uma toda na fila Pronto, meu nome, deixa teu ferrão como, meu filho? Duraço Agora tu vai comer como? Poder comer os inimigos mais fortes agora, tá ligado? E não é que o couro não estava certo O bagulho estava realmente duraço Estava fazendo mais danos dos inimigos O problema é que eu continuo sendo ruim pra caramba E já tô perdendo muita vida à toa Mas o importante é que eu estou comendo todo mundo com força E aí Ai Easy! Ae meu nome, tu ouviu que tenho que pagar pra sentar ali? Agora é sacanagem, faz o L, faz o L Mas ae, tu tá ligando que eu fiz um mapa aqui todo cagado da área, né? Tu tá querendo afim de comprar? É, pelo menos 90 conto tá mais barato do que aquela porra de banco Vasco! É, no fim voltou a jogar no Vasco Minha 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 minha! Hmm, dobrador de magia. Isso quer dizer então que eu vou me tornar um avatar. Música parou e tem um monte de receptáculo de alma aqui. Acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Música parou. 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 Música parou.